Música Ok, hoje está a situação de aviação em Timor e está o problema do voto e o impacto na economia. Hoje está o problema do voto e o governo tenta buscar a solução, mas se você consegue a solução, o governo continua a ficar. Então, obrigado para buscar a solução, para fazer tudo e para fazer tudo para o governo, para fazer o governo, para resolver a solução. Então, hoje está o problema do voto e o governo está o problema do voto e o governo está o problema do voto. Música 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 Música